Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, que ancha? Eu tô falhando assim, baixinho, porque eu resolvi atacar a geladeira. É isso mesmo, a mamãe não sabe, mas eu vou ver o que tem de gostoso, porque eu tô com muita fome. Tudo bem que eu almoxei, tem assim, já faz muito tempo, assim, deve ter uns 10 minutos que eu já almoxei, né? Muito tempo, então tá na hora de eu comer alguma coisa, ver o que tem de gostoso. Eu vou olhar aqui o que é que tem de bom. Meu Deus, Amandinha, o que você tá fazendo aí? Nada, mamãe, eu só vim aqui mostrar pras crianças o que tem na nossa geladeira. Ah, mas as crianças não tão interessadas em saber o que tem na nossa geladeira, Amandinha. Tão xim, não tão que acha. Mostra que vocês tão interessadas dando um monte de like pra mamãe ver. Ah, eu acho que não é não, Amandinha, eu não tô vendo nem muito like aqui, eu tô vendo pouquinho like. Peraí, peraí, vambora aqui, nossa, vamos dar like, dá like aí. Anda, anda, que eu vou ficar desesperada. Ai, dá like, dá like logo, dá. Deixa eu ver aqui, Amandinha. Ah, agora sim, tem vários likes. Então isso é verdade, Amandinha? É, mamãe, eu não queria achar atacar a geladeira, não. É que as que acham, pedi-lo, acham. Amandinha, mostra que tem na sua geladeira de gostoso. Ah, sim, as crianças pediram, né, Amandinha? E como você sabe? Porque as crianças ligaram pra mim. Ah, entendi, mas eu nem escutei o telefone tocando. Ah, é porque eu estava na Vibacal, mamãe. Ah, tá bom então, Amandinha. Então vamos mostrar pras crianças o que tem na nossa geladeira. Ah, mamãe, começa com a filha ali, ó. Esquita assim Baby Alive. Ah, tá bom. Esse aqui é o leite em pó das meninas. Eu faço leite em pó pra elas, coloco nesse potinho e colo aqui essa parte que vem na caixinha delas. Então fica super bonitinho. Aqui também tem um suquinho de laranja. É um suquinho de laranja fresco. E as meninas adoram porque ele é muito refrescante. Temos esse outro suco de laranja aqui, que também é bem gostoso. Mas esse aqui é de caixinha. É só um pouquinho diferente. E tem esse hambúrguer aqui que sobrou de ontem. Olha só que legal que é esse hambúrguer. A gente abre aqui, ó. Tem um hambúrguer inteirinho aqui dentro. Olha só como ele é legal. E tem o pãozinho. Tem aqui também o tomate. O queijo. A carne e o alface. É só você ir colando um em cima do outro que ele fica super bonitinho e arrumadinho. Vou colocar aqui de volta na caixinha. E tem aqui papinha de morango. Olha só. Tem uma caixinha aqui de papinha de morango que as meninas adoram. Aqui atrás tem um suquinho de melancia. Olha só. Ele é super gostoso e também super refrescante. Fica muito bom e as meninas adoram. Aqui é uma caixinha pra fazer hambúrguer. É só a carninha que tem aqui mesmo. Hum, tudo muito interessante. Mas e ali, mãe? O que que tem? Vou mostrar, mandinha. Esse potinho aqui, ó. Que tem orelhinhas do Mickey. Olha que fofinho, Amanda. É, mamãe. Eu adoro usar orelhinha. Mas eu adoro mais o que tá aí dentro. É uma papinha de blueberry que eu fiz pras minhas meninas. Mamãe, eu posso comer? Agora não, mandinha. Você acabou de almoçar, mandinha. Mas, mamãe, já faz 10 minutos. É muito tempo. Não, mandinha. É só daqui umas 3 ou 4 horinhas. Pô, você é marcante o tempo que falta, né? Aqui tem um caldo de carne que eu uso pra fazer macarrão com almôndegas pras meninas. E eu adoro, né, mamãe? Aqui tem um cereal. É um sucrilho. Olha só que gostoso. E esse tem chuca, né, mamãe? Tem sim. Ele tem uma suquinha e as meninas adoram. Aqui embaixo eu tenho ketchup. Ai, esse é pra colocar no burro e na pizza, né, mamãe? Isso, mandinha. No hambúrguer, na pizza. Tem também aqui suco de morango. Ai, adoro o suco de molhango. Ai, eu também. Ah, você lembra o que é isso aqui, mandinha? É pra fazer biscoitinho, né, mamãe? É sim, olha só. É uma caixinha que tem uma massinha pronta pra fazer cookies. Que é biscoitinho. E as meninas adoram esses cookies. Aqui tem um leite da vaquinha. E eu adoro, deixa eu experimentar, mamãe. Não, amandinha, agora não. Você acabou de papar, mas já falou. Ai, que pejuiz. Não pode nem pra alimentar. Tem um cupcake aqui, que é de morango com chocolate. E essa massa aqui, ó, que é pra fazer sorvete. É um misturado. Ah, e é de molanguinho também, né, mamãe? É sim, é de moranguinho. Agora deixa a mamãe guardar tudo aqui de volta. E aqui embaixo, mamãe, chanache, as futinhas? São sim, amandinha. Olha, tem aqui bananinha pra fazer vitamina. Pois é, pra fazer vitamina mesmo, amandinha. Aqui também eu tenho um tomate. Esse aí não faz vitamina não, né, mamãe? Não, amandinha. Esse aqui a gente faz salada e também molho de tomate. Tenho aqui uma melancia. Olha que fofinha. Também é de colar. Você pode juntar as duas partes. Tem uvinha. Eu adoro uvinha, ainda mais quando tá doxinha, né, mamãe? Isso, quando tá docinha é bem melhor. Mas a amandinha come uvinha de qualquer maneira. E aqui uma maçãzinha. Ela também abre. Olha só que fofura. Vou guardar aqui de volta, amandinha. Mamãe, imagina, não posso comer uma futa de chobimeja? Agora não, amandinha. Nós não estamos mostrando as coisas pras crianças? Pois é, mamãe. Tá vendo como é que é o chobidiente? Tô vendo. E aqui é nossa gavetinha de ovos. Mas tem outras coisas aí, não é, mamãe? Tem sim, amandinha. Olha aqui. Aqui tem os ovinhos. Olha só que gostoso. Esses ovinhos abrem, olha. A gente pode colocar alguma coisinha aqui dentro e fingir que ele caiu. Olha que delícia que é esse ovinho. Aqui tem uma papinha. Mamãe, já podia achar minha papinha de chobimeja. Que essa não é de suculate. É, amandinha. Essa aqui é de chocolate. Mas você comeu tanto no almoço, aquele macarrão com almôndega, amandinha, que não vai poder comer sobremesa agora. Só mais tarde. Ah, tem dinho, né, mochê? Sempre no prejuízo. Ah, amandinha. Não diga isso. Você não tá no prejuízo. O que mais tem aí, mamãe? Aqui também tem, ó. Mini chicken. Ah, aqueles pedacinhos de frango, né? Sim, são pedacinhos de frango super deliciosos. Mamãe, mas na cabuna dele, a porta. Eu sei, amandinha. Nossa, mas essa minha geladeira é sempre tão recheada. Eu adoro molhar nessa caixa. Ah, amanda. Aqui tem uma caixinha de fazer macarrão. Olha, espaguete. Foi esse que você fez hoje, mamãe? Foi sim, amandinha. Eu fiz esse hoje. Mas como eu não fiz tudinho, sobrou, a mamãe guardou aqui na geladeira. Ah, então tá, mamãe. Então guarda aí no lugar, né? Isso. Aqui, ó. Tem o leitinho desnatado. Ah, esse leitinho aí é o chão, mamãe? É, amandinha. Esse aqui é o leite que a mamãe toma. A mamãe toma um leite diferente de vocês. Ah, não tem problema. É a chinha melhor que a chinha não gasta no nosso leite, né? Que a chinha não gasta, não gasta não. Ai, amanda. Aqui tem o molho de tomate, tomarete, que a mamãe também usou pra fazer o seu macarrão de almô. Que a mamãe também usou pra fazer o seu macarrão com almôndegas hoje. E tava muito bom. Mamãe, que olha aí a janta. Amanda, falta muito pra janta ainda. E vai ter macarrão com almôndegas? Não, na janta a mamãe vai fazer cocó. Ah, então tá bom. Cocó, né? Essa aqui, ó, é uma mistura pra bolo de festa. Ai, vai ter festa aqui quando, mamãe? Ah, não sei. Algum dia a gente pode fazer uma festa. Ah, mamãe, a gente pode fazer o aniversário das minhas bonecas? Amandinha, o aniversário das suas bonecas? Mas você já é uma boneca. Mamãe, não. O seu nenenzinho que acha de verdade. Bebe a live, amandinha. O nenenzinho da mamãe. Você esqueceu? Não, eu esqueci não, amandinha. E aqui tem uma garrafa de Coca-Cola. Mas mamãe, é tão pouquinho a Coca-Cola, porque você tem uns caleta neném, né, mamãe? Não, amandinha. Gente, a mamãe não tem 40 nenéns. Mas Coca-Cola é refrigerante. Então, mamãe só compra pouquinho, porque não pode beber Coca-Cola toda hora. Ah, entendi, né? É um cachinho que você não deixa, né? É, eu não deixo beber toda hora. Mas tem aqui em cima também ainda. Hum, tem mais coisa gostosa ali, mamãe? Tem sim, olha só. Você lembra disso aqui? Ah, mamãe, isso aí você fez semana passada. Semana passada não, amandinha. Foi ontem, olha. É uma caixinha com mistura pra bolo de chocolate. Ah, eu adoro suculhate. Ah, mas eu sei, né? E aqui também tem, ó, um suquinho de kiwi. Mamãe, aquele suco verde igual do Hulk? É, amandinha, aquele suco verde igual do Hulk você adora. Ai, ficou tão gostoso. E é muito nutritivo o suco de kiwi. Aqui em casa eu sempre compro. E também tem aqui isso aqui. Mamãe, achei aquele peixinho na lata, né? É, amandinha, peixinho na lata é sardinha. Mas eu adoro peixe na lata. Eu também, amandinha. Eu acho muito gostoso e muito legal. Ah, eu também. E é pático, né, mamãe? Você bota uns três quilos de macarrão no meu pato, uns cinco latas, deixa e já tá tudo pronto, né? Não, amandinha, isso tudo não. Mas é bem prático mesmo. Então é isso que temos na nossa geladeira. Vamos fechar aqui. Mapele um pouco, mamãe. Vamos abrir, vamos abrir. Não, amandinha, a mamãe já mostrou tudo. Mas, mamãe, eu não escolhi o que eu quero comer. Amanda, você já lotou seu... Quer dizer, você já comeu muito, amandinha. Não pode. Mamãe, mas já é uma chobimeja. Ah, amandinha, então tá bom. Eu vou te dar uma sobremesa. Oba, oba. Aqui, ó, sua sobremesa. Toma um ovo. Ah, mamãe, ovo eu não quero, né? Ovo comendo papo, eu quero aquele cupcake ali. Tá bom, amandinha. Só hoje, hein? Toma o cupcake. Hum, hum, hum. Que felicidade, mamãe. Pera aí que eu falei com a minha criança. Mas, gente, você aí... Isso mesmo. Você que tá rapando fora do meu vídeo e ainda dá like, não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo. Ah, compartilha o vídeo com seus amiguinhos também. Até o próximo vídeo. Nossas crianças. Hoje, a nossa mamãe vai fazer uma experiência muito legal, né, amandinha? Vai sim. Ela vai fazer uma papinha de duas cores. Mas como que é isso, amandinha? Ah, ela vai tentar colocar duas cores de papinha no mesmo pote. Ah, entendi. E são dois sabores diferentes, amandinha? É caro, né, bestada? Se são duas cores, são dois sabores, né? Ei, você aí, isso mesmo. Você que tá me joiando assim. Você já é nossa que ancha? Só é nossa que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever. E já ativa o sininho pra você ver tudo e desligar o que a gente faz. Isso mesmo, hein? Já vai deixando o seu like. É isso mesmo que as meninas falaram, amiguinhos. Hoje, a mamãe vai tentar fazer duas papinhas de sabores e cores diferentes. E vai colocar no mesmo potinho. Será que isso vai ficar legal? Hum, já vamos descobrir. Eu vou precisar usar duas panelinhas. Uma pra cada sabor de papinha. Vou usar também creme branco. Pode ser de corpo, de cabelo. Qualquer creme que você tem em casa que não esteja mais usando. Um pouquinho de água. E essas papinhas que eu vou fazer vão ser do sabor uva e laranja. Então, eu vou usar corante alimentício na cor laranja pra fazer o de laranja. E o corante alimentício na cor roxo pra fazer o de uva. Hum, será que as minhas meninas vão gostar dessa papinha? Vamos começar. O nosso primeiro sabor de papinha vai ser de laranja. Eu vou colocar algumas gotinhas do meu corante nessa aguinha aqui. Porque eu preciso diluir o corante primeiro. Porque senão, quando coloca no creme, ele fica todo talhado. Cheio de pedacinhos. E a gente não quer isso. Ah, amiguinhos, eu vou precisar usar também uma colherzinha pra mexer. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui dentro da minha panelinha. Agora é só colocar um pouco de creme. Eu vou colocar aqui um pouquinho do meu creme. Pronto. Eu acho que já está bom. E mexer bastante. Até o creme ficar todo incorporado na aguinha e no corante. A gente vai mexendo assim. Pra ele ficar com uma cor super fofinha. Essa papinha aqui é super fácil de dar pras nossas babies. Porque desce bem facinho no caninho. Porque como eu misturei água, ela fica bem facinho de descer. Mas sempre que eu dou papinha pras minhas babies, depois eu dou aguinha ou algum tipo de líquido pra papinha descer e ficar toda na fraldinha dela. Não agarrar no caninho. Porque assim pode entupir o caninho da nossa baby. Olha só como essa papinha ficou super fofa, cremosa e parece bem uma papinha de laranja bem saborosa pras minhas meninas. Agora eu vou pra segunda papinha. O meu segundo sabor é de uva. Vou usar o corante alimentício de cor roxa. Vamos colocar aqui algumas gotinhas. Vamos colocar aqui algumas gotinhas. Uma, duas. Opa! Acho que já está bom. Já pingou bastante gotinhas. Agora é só mexer com a colherzinha. Olha que cor incrível. Essa papinha de uva vai ficar super bonitinha também. Vou colocar tudo aqui na minha panelinha. E agora é só mexer até incorporar toda a aguinha pintadinha com corante alimentício na cor roxa na papinha. No creme, né? Olha só como ficando bonitinho. Ai, ele está meio mesclado ainda, né? Azul com branco. Roxinho, né? O azul seria do sabor de blueberry. Essa aqui está mais pra roxinha, então por isso que ela é de uva. Olha só como mistura legal. Se você quiser misturar num liquidificadorzinho de brinquedo, também pode. Não tem problema. Mas se você não tiver, pode fazer como eu estou fazendo aqui, ó. Misturando com a colherzinha. E olha que cor incrível. Ai, eu adorei essa cor. As minhas meninas também vão amar essa cor de papinha. Olha como está fofa. Super cremosa. Super facinho de descer no caninho das minhas babies. Sempre dando aguinha depois que dá a papinha. Porque aí fica bem mais fácil para nossas babies. Mamãe, já está gostoso, já pode cair dentro? Não, Amandinha, esqueceu que eu vou fazer aquela experiência? Ah, sim, é verdade. Mamãe. Oi, Amandinha. Já vem mamota, né? Não, mamãe. Não é mamota, não. Olha, mesmo que não dê certo, fica tranquila e calma, mamãe. Sei. Por quê? Porque eu como tudo assim mesmo, mamãe. É claro que ela come, mamãe, porque a Amandinha é sempre joião. Eu falo que não, abestada. É só porque eu não gosto de estragar comida. Ah, sei, Amandinha. Você não gosta de estragar comida. Claro que não, mamãe. Eu prefiro que ela fique guardadinha nos meus dois estômagos. Ah, essa é a minha Amanda. Agora eu vou colocar nesse potinho aqui. Será que vai dar certo, crianças? Hum, vamos ver. Então vamos tentar. Eu vou tentar colocar as duas papinhas aqui, de laranja e de uva. Será que vai dar certo? Quem acredita que vai dar certo, já dá o seu like aqui. E no final do vídeo, amiguinhos, não esqueça de compartilhar com os seus amigos, hein? Então vamos ver o que vai acontecer, hein? Será que vai virar uma bagunça? Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Tomara que dê certo. Olha, eu acho que tá dando certo, hein? E tá ficando super legal. Peraí. Deixa eu colocar primeiro aqui esse sabor todinho. Pronto. E agora deixa eu terminar com o sabor de uva. Hum, vai ficar super legal. Oba, deu certo. Ah, ficou super legal. De um lado é de uva e o outro lado é de laranja. Agora vamos deixar as meninas experimentar. Olha só, meninas. Mamãe, tá muito legal. Eu adorei essa papinha. Eu também, mamãe. Tô doida pra experimentar. Vamos conversar com você, Mel. É sempre assim, puxando o chá que tem as minhas irmãs. Olha como tá legal, Mel. Vamos, Melzinha. De qual você quer primeiro? Mamãe, eu quero de laranja. Tá bom. Papinha de laranja pra Mel. Bocão, Mel. Hum, mamãe. Bocão. Hum. Mãe, por favor. Calma, mamãe. Vai dar, Mel. Já tô dando, Mel. Hum, que gostoso, mamãe. É mesmo, Melzinha. Tá mesmo. Obrigada, mamãe. De nada, Melzinha. Vamos comer mais um pouquinho. Eu amo beijinhos. Ah, depois a mamãe te dá um beijinho. Agora é hora de papar. Estou satisfeita. Brincadeirinha. Hum, então vamos experimentar de uvinha agora, Melzinha. Hum, não. De uvinha. Tá muito gostosa também. Bocão, Mel. Não. Hum, obrigada, mamãe. De nada, minha princesa Mel. Me dá um... Obrigada, mamãe. Tá muito gostoso, eu tenho certeza. Mamãe. Desculpe. Isso é feio, Melzinha. Não pode. Comidinha. Muito gostoso, né, Melzinha? Agora é a vez da Amandinha. Venha, Amandinha, a sua vez. Melzinha, cara, é uma taca que é a minha vez. Mamãe, manda ela ficar quieta. Não dá, Amandinha. Tem que esperar ela terminar de falar tudo que ela quiser. Tá, mamãe. Ai, tá bom, mamãe. Que gostoso, mamãe. Manda pra cá, mamãe. Deixa a Melzinha falando. Que delícia, mamãe. Dá mais, mamãe. Calma, Amandinha. Mamãe vai te dar mais. Como é bom, papá. Mais, mamãe, mais. Vou te dar, Amandinha. Agora deixa a pimentar de uvinha, mamãe. Deixa, Amandinha. Deixa a pimentar de uvinha. Toma aqui. Que delícia. Agora ela cala a boca, né, mamãe. Ah, eu acho que agora a Melzinha fica quietinha. Toma. Que bom. Vem cá, Mel. Vamos debaçar a boquinha. Tô com tanta sede. Mamãe vai te dar. Pra poder não entupir o seu caninho também. Vou te dar, Melzinha. Calma. Que a mamãe também não quer ser o caninho entupido. Mamãe vai te dar, Melzinha. Calma. Toma. Por favor. Não fique nervosa. Isso. Bebe bastante pra não entupir o caninho, Mel. Obrigada, mamãe. De nada, Melzinha. Vem, Amandinha. Ele passa a boquinha. Tá bom. Já que não tem mais jeito, tem que guardar pra janta, né, mamãe. Só fez juízo, hein. Calma, Amandinha. Calma. Mamãe, meu chuco. Meu chuco. Vou te dar, Amandinha. Toma aqui. Bebe suquinho. Hum. Mas olha o chuco. Hum. Muito gostoso. Hum. Hum. Amandinha, fica quieto na hora de falar. Tá bom, mamãe. Eu fico quietinha. Deita aqui, ó. Hum. Choco, choco, choco. Hum. 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 Pronto, Amandinha. Já chega. Um beijo. Ah. Até o próximo vídeo. Muah.